Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Edu e preste atenção na notícia. Planejado originalmente com um título para PC, Brave for the Gods também vai ganhar versões para Playstation 4 e para Xbox One. Tudo isso só é possível graças à campanha bem sucedida do jogo no Kickstarter, que conseguiu ultrapassar o objetivo dos desenvolvedores de acumular 300 mil dólares. Segundo os responsáveis pela empreitada, que é uma espécie de sucessor espiritual de Shadow of the Colossus, alguns testes iniciais relacionados ao console de mesa já foram realizados com sucesso. Ficamos muito surpresos e incrivelmente animados com os resultados, afirmou NoMatter Studios. Dentro de poucos dias, tínhamos o game em estado jogável, rodando a 30 frames por segundo, sem otimizações, afirmou a empresa. Atualmente, quem quiser garantir uma cópia antecipada do game para os videogames da Sony e da Microsoft, só precisa doar 25 dólares para consegui-lo de forma digital. Se comprometer com o Kickstarter não é uma tarefa difícil, afirma o estúdio. É uma montanha-russa de emoções e suas mensagens privadas, comentários e respostas nos ajudam a continuar. Pessoal, agradecemos muito a todos, afirma a mensagem em que a companhia comemora as adaptações para PS4 e Xbox One, que só devem ser lançadas depois da versão PC ser disponibilizada aos doadores. E aí pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo. Um abraço a todos e fui! Um abraço a todos e fui!